A série de sucesso de Godweb tem um spin-off, mas não contará com a participação de Juliana Margulies. A atriz recusou a proposta de salário, justificando que a quantia era baixa e injusta para o seu trabalho. Juliana Margulies fez então uma contraproposta à CBS, que no entanto não foi aceito produtora. Os responsáveis pela série tinham encontrado uma boa forma de voltar a introduzir a minha personagem, uma história que duraria três episódios. Estava muito animada com a ideia, mas a CBS recusou-se a pagar o que eu pedi? Contou. Queria ser paga da maneira que merecei e queria impor-me pela igualdade salarial? Acrescentou. Sublime-se que a interpretação de Alicia Flouric, a personagem central da série, feita Juliana Margulies, valeu-lhe dois ilumos. Sublime-se que a interpretação de Alicia Flouric, a personagem central da série, feita Juliana Margulies. Sublime-se que a interpretação de Alicia Flouric, a personagem central da série, feita Juliana Margulies, valeu-lhe dois mousem снимarem, atenção para... ...un os ide vocês não poderem têm nenhum lado que nos assistiram Obrigado.